Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal favorito de Shiroda, hoje estou aqui com meu parceiro Leonardo, e hoje a gente vai falar sobre o futuro da dublagem de One Piece, sobre as possibilidades que podem ocorrer dos personagens mais famosos, mais importantes para a história, e a gente já vai falar também da dublagem que já está confirmada pela Netflix, do filme One Piece Gold, que tem alguns Mugiwaras lá que eles já escolheram os dubladores, e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso lá para o final do vídeo, então fica com a gente até o final, e bora para o vídeo. E antes de qualquer coisa, a gente tem que deixar um comentário aqui, muitos dubladores tem muitos personagens que coincide de tudo, mas a gente vai tomar como referência, algumas das vozes, o League of Legends, que é um jogo que tem vários campeões, para quem não conhece, e muitos desses campeões são muito característicos e tem vozes que combinam muito com os personagens, então a maioria deles a gente vai usar aqui como referência, porque tem muitas falas, por exemplo, muitas risadas, muitos estilos de falas, zombando, tirando onda, essas coisas, e a gente vai usar essas referências para que vocês tenham ideia de como o dublador combina com o personagem. Exatamente, então por ordem cronológica a gente vai começar em Jaya, que é o próximo arco em relação a Alabasta, que já está dublado, e aí a gente vai seguir para Skype, e depois a gente vai falar dos Mugiwaras que já estão confirmados, e os próximos, os Mugiwaras que ainda não estão confirmados, que só vão aparecer mais lá para frente. O primeiro personagem que a gente vai apresentar aqui é o Barba Negra, que é um dos vilões de One Piece, a gente não vai dar muito spoiler sobre ele, que vai aparecer aí daqui a pouco no arco de Jaya, que é um entre arcos entre Alabasta e Skype. A gente separou três dubladores, que combinam muito com a voz do Barba Negra, com os trejeitos, até porque quem já assistiu One Piece mais para frente sabe que o Barba Negra é muito icônico, muito característico, a risada dele é uma das mais conhecidas aí de One Piece, as mais reproduzidas. E a gente separou três dubladores, porque esse personagem merece três dubladores, e a gente vai falar um pouco sobre cada um deles. E o primeiro dublador dessa lista do Barba Negra é o Hércules Franco, que ele dublou o Aatrox em League of Legends, o Arthur Shelby em Peaky Blinders, para quem assistiu aí dublado, e o Bojack em Bojack Rossmann. Ele é um dublador que tem a voz muito característica, uma voz muito forte, muito presença, e uma voz meio um drivezinho na voz, que é muito parecido com o do próprio Barba Negra. A gente vai estar deixando aí um trecho para vocês verem. E cara, para mim é uma das vozes que é uma das minhas favoritas, se eles escolherem essa para mim vai estar perfeito para o Barba Negra. Vocês viram aí nesse trechinho aí que é realmente parecida. É claro que o dublador que faz o Barba Negra é muito icônico, então é muito difícil chegar exatamente ao timbre dele, mas eu acredito que o Hércules Franco daria conta. E segundo dublador para o Barba Negra, que a gente pensou, é o Luis Carlos Percy, que esse daqui já é bem mais conhecido. Ele dublou personagens como Lex Luthor em Liga da Justiça, Lord Voldemort em Harry Potter, né? Pouco conhecido esse daí. O V de Vingança e o próprio Gangplank, que é do League of Legends. Então ele é um cara muito conhecido, ele já fez várias participações em Hora de Aventura, por exemplo. Ele é um dublador muito completo, sabe passar vilania. Cês viram nessa lista que ele já fez vários vilões, ele já tá acostumado com isso. Vamos tá deixando aí um trecho pra vocês verem. Será que seu parceiro vai tentar te vingar? Espero que sim. Traçei seu destino quando cruzou o meu caminho, garoto. E é isso, cara. Pra mim, o Luis Carlos Percy também é um forte concorrente a seu Barba Negra, por causa da força da voz dele, da presença e tudo. E por último, a gente tem o Júnior Nanete. Júnior Nanete, que já dublou o Apu de One Piece, mas eu, na minha opinião, eu acho que a voz dele combinaria muito mais com Barba Negra. Eles podem reutilizar, né? Não é algo, nada impossível. Também tem o Baraka, em Mortal Kombat 11, e o Champa, em Dragon Ball Super. A gente vai tá deixando um trecho agora. E é uma voz que, pra mim, combina muito com Barba Negra. Inclusive, no trecho que eu passei agora, só falta ele fazer a risada, porque é idêntico, cara. E eu acho que, não diria que é um desperdício, mas eu acho que ele combinaria muito mais com Barba Negra do que com o próprio Apu, né? Cara, eu concordo. Assim, o Apu é um cara que vai aparecer pouco, bem pouco, e ele não tem aparições grandes, muito importantes. E o próprio dublagem original de One Piece já fez isso. O Frank, por exemplo, a gente vai falar mais pra frente, eu não vou dar spoiler, só vou falar o nome dele. Ele é dublado pelo mesmo dublador que fez o Bon Clay, que é o Mr. Chu, que já foi apresentado pra gente. Então, isso não é tão incomum assim. Eu, pessoalmente, gostei muito da voz do Junior Nanette, combina bastante com Barba Negra. Na verdade, esses três dubladores que a gente mostrou, combinam muito. E, assim, mesmo ele já tendo sido usado em One Piece dublado, pelo Apu, né? Eu acredito que eles poderiam, sim, fazer uma reutilização desse dublador, que é uma fera. E seguindo, a gente já vai falar do Sengoku. Sengoku que é um personagem que aparece várias vezes na obra, em vários pontos muito importantes. E o dublador que eu imaginei pro Sengoku é o Marcelo Salsicha. Ele é diretor de dublagem do Mortal Kombat, inclusive. E ele já dublou vozes como o Zazu, em Rei Leão, Jamal, em Aladdin, e o Pantheon, em League of Legends. A gente vai estar passando um trecho agora. O quão longe poderíamos marchar se não carregássemos o medo em nossos ombros? Temos o privilégio de respirar, saborear o ar. O mesmo ar do último suspiro daqueles que caíram antes de nós. E como vocês podem ver, é uma voz mais jovial, mas ele também pode passar toda aquela presença, personalidade e também seriedade. Sengoku, né? E é uma voz que a gente vai ver muito ao longo da obra, né? Então seria incrível esse dublador pra ele. E cara, Doflamingo é um dos personagens que eu tô mais ansioso pra ver dublado. É um cara que tem uma voz extremamente característica. A voz dele é muito forte, muito presente. É um dos vilões que a gente não vai dar spoiler, não se preocupe. Mas é um dos vilões mais incríveis de One Piece, mais bem trabalhados. E a voz dele é um negócio que fica na cabeça da gente por muito tempo, depois que a gente vê ele pela primeira vez. E ele vai aparecer agora no Arco de Jaya. E o dublador perfeito que a gente pensou pra ele é o Renan Gonçalves. Ele faz um papel que a gente vai estar colocando aí. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas pra mim é o Doflamingo. Que é o Renan Gonçalves que ele dubla o Jim de League of Legends. E cara, eu não sei se eu preciso acrescentar mais alguma coisa nesse trecho que vocês viram. Pra mim é o Doflamingo. Até a risada. Nossa, eu consigo imaginar plenamente o Doflamingo olhando pro Luffy, rindo daquele jeito, naquela cena incrível que vocês sabem de qual eu tô falando, pra quem já assistiu. Olha, sensacional, sensacional. E não tem nem o que comentar, cara. É o Doflamingo do League of Legends. Porque pra mim a voz do Jim combina perfeitamente com o Doflamingo. E cara, tem que ser ele. Não tem outra pessoa, não tem outro nome que eu consiga imaginar pro Doflamingo. Falou Glauco Marques. Não tem outro dublador que vocês podem procurar, se não o Renan Gonçalves pra dublar o Doflamingo. E agora a gente vai comentar sobre uma das maiores vozes do mundo de One Piece. E a gente vai falar sobre o Barba Branca. Ele é um personagem que vai ser muito marcante ainda na história de One Piece. Pra quem não viu ainda, já podem esperar muito desse personagem. E o dublador que eu imaginei pra ele é o Leonardo José. Ele dublou vozes que simplesmente são Thanos, que dispensa comentários de onde ele é. Charles Xavier, dos X-Men. E o Volibert de League of Legends. É uma voz que é sem igual. Passa toda a presença do Barba Branca. Toda a imponência dele também. E a gente vai tá passando o trecho pra vocês agora, pra vocês verem. O coração de uma criança é indomável. Repleto de esperança e medos cruéis. Cara, não tem o que falar. Eu acho que o Leonardo José é o dublador perfeito pro Barba Branca. O Barba Branca não vai aparecer por muito tempo. Mas é um dublador perfeito, cara. Eu acho que pra ele vai casar perfeitamente a voz dele. Exatamente. O Leo falou aí que não vai aparecer por muito tempo. Mas pra vocês terem uma ideia, até hoje a gente tá falando do Barba Branca. De tão impactante que ele foi na obra. Barba Branca, pra mim, é o melhor personagem de One Piece. Só pra vocês terem uma ideia. E cara, esse dublador é perfeito. Eu peguei outro também pra gente não ficar só nesse. Mas pra mim é esse. Não tem muito o que falar. Que é o dublador do Orne. Que é o Vicente Figueira. Que é um dublador menos conhecido do que o Leonardo José. Mas a gente vai tá passando um trecho pra vocês verem como é que é. E cara, são duas opções muito boas. Na minha opinião, o Leonardo José é mais o Barba Branca do que o Orne. Mas o que o Glauco Marques escolher, a gente tá assinando embaixo. Porque se for um desses dois, o Barba Branca vai passar toda a imponência, o peso de ser o Barba Branca. É o que a gente tá dizendo, né? Glauco Marques, se você tiver vendo esse vídeo, a gente já passou a lista pra você. É só pegar e fazer. E nem precisa dar os créditos pra gente, não. Só de ver esses atores de peso fazendo os personagens que a gente ama, já vai ser o pagamento perfeito. E agora, no próximo arco, que é Skype já saindo de Jaya, né? Que é entre arcos. A gente tem o Enel. Que é um dos vilões, assim como o Doflamingo, um dos vilões mais incríveis de One Piece. E se mais característicos. O Enel, a animação, é inspirado no Eminem, né? Vocês, quando verem o Enel pela primeira vez, é só dele que vocês vão lembrar. E, cara, a voz dele é muito característica. E a gente pensou num dublador que ficou incrível. Vocês vão ver depois o trechinho. Que é o Gabriel Noia. Ele já fez personagens muito famosos, como o Mokuba, da primeira temporada de Yu-Gi-Oh! Ele dublou o Paul, de Pokémon. E o Brago, de Zetbel. Então, o cara já tem umas jornadas boas. E o personagem que a gente vai apresentar aqui é o Seth, de League of Legends. Que também é dublado pelo Gabriel. Se você já sonhou em me derrotar, melhor acordar e pedir desculpas. Você, melhor oponente? Cara, não sobrou nada melhor mesmo. Eu não vou perder pra isso. Cara, vê se não é o Enel todinho. É muito, muito parecido. É muito característico esse personagem. Eu acho que ele passa a seriedade dos momentos sérios do Enel. E passa a descontração também das piadinhas que ele faz. Do jeito dele que ele não conhece o mundo muito bem, né? Vocês vão conhecer o personagem. Vocês vão admirar muito o Enel. Eu gosto muito dele. Até hoje a gente fala dele, inclusive. E é isso aí. E agora a gente vai falar dos futuros Mugiwaras, né? Que já foram confirmados pelo Turma Gold. A partir daqui é spoiler pra quem ainda não viu. O resto do anime de One Piece e depois do arco de Skype, né? E vamos lá. Guilherme Briggs. Simplesmente Guilherme Briggs. Dispensa comentários. A gente não precisa nem falar quem é Guilherme Briggs pra vocês. Vai dublar o Brook. Cara, eu não tinha como imaginar outra voz melhor pro Brook se não o Guilherme Briggs. O Guilherme Briggs é um... Olha, como eu disse antes, né? Dispensa comentários. E pro Brook, cara, vai ficar perfeito. Eu já consigo imaginar o Guilherme cantando saquê de binks. Cara, nossa, que lindo que vai ser. E também pelo fato de ele conseguir passar toda aquela voz brincalhona, aquela característica que o Brook tem, né? Cara, exatamente. Eu acho que é a melhor escolha possível. Em todos os personagens que a gente disse até agora, a escolha mais perfeita foi a do Guilherme Briggs. Pra quem conhece ele, por exemplo, de dublagens sérias, mais sérias, né? Como o Superman, por exemplo. A gente vê que ele é um dublador bem imponente que consegue passar toda essa seriedade. Mas, cara, ele brincando, ele fazendo dublagens mais divertidas é perfeito. Perfeito. A gente vai estar passando um trecho mais parecido com o Brook aí pra vocês verem como é que fica. E, cara, perfeito. Gente, eu não trocaria vocês por nada na minha vida. Você pode até olhar pra mim e achar que eu não tenho nada. Mas a verdade é que eu tenho tudo. É isso, cara, dispensa comentários, né? É o Brook, não tem como. Arrisadinho. Quando ele fizer o primeiro e eu rô 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 rô, eu vou chorar. Não tem como. E a gente vai falar do Frank agora. O Frank que já tem dublador confirmado, que é o Duda Ribeiro. Ele tem vozes marcantes. A gente vai estar passando aí pra vocês. As regras são simples. Uma luta mano a mano até a morte. Depois de decidirmos quem vai primeiro, nos revezamos dando um golpe. E quem morrer primeiro, perde. E eu gosto muito. É um dublador muito bom. Eu acho que ele tem muita competência pra fazer o Frank. E cara, esse dublador é muito bom. Ele já fez personagens incríveis como o Bruce Wayne em The Batman, Batman, Bravos e Destemidos, alguns filmes do Batman. Ele já fez o Keanu Reeves em Cyberpunk 2077. Ele já fez o Groot em Guardiões da Galáxia, volume 2, Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. E ele fez o Oliver Queen em Arrow. Então, cara, é um dublador super competente. Ele já fez muitos trabalhos incríveis. Mas, a gente tem outra opção aqui, que a gente vai falar um pouco dela. Que é o Marco Ribeiro. Cara, o Marco Ribeiro, você não tem como... Se você é fã de One Piece, você não tem como olhar alguns trabalhos dele e não lembrar do Frank. O que a gente tá falando aqui é do Marco Ribeiro como Jim Carrey. Ele já dublou personagens como Robert Downey Jr., Tom Hanks, como o Woody em Toy Story 2. Mas, cara, ele como Jim Carrey é tão perfeito. A gente só consegue olhar pro Frank. Principalmente no filme do Máscara. Cara, é o Frank ali. Não tem como. Até o trejeito da voz dele, aquele drivezinho do Frank bem característico. Eu só consigo pensar e esperar o Marco Ribeiro mandando um super lá. Eu vou chorar também. É a mesma coisa do Grooke. Pra mim, o Marco Ribeiro é uma opção mais fiel ao personagem. É claro que o Duda Ribeiro também é incrível. É sensacional. Um profissional muito bom. Mas, a gente vai estar passando aí um trechinho do Marco Ribeiro pra vocês. Não tem como não imaginar o Frank com a voz desse cara, mano. É perfeito, perfeito. E não só isso, como a própria referência. Pra quem não sabe, o Frank, ele foi inspirado no próprio Ace Ventura. O Oda se inspirou no Jim Carrey e nos personagens dele pra fazer o Frank, cara. E, cara, com certeza eu acho que não só a interpretação do personagem, né? Que fica essa coincidência. Como, cara, ficaria perfeito. Eu acho que seria uma voz sem igual pro Frank. Mas, a gente tem o Duda Ribeiro e vamos ver o trabalho dele. Com certeza deve ser um trabalho incrível também. O Glauco Marques não teria escolhido o outro se não fosse. Glauco Marques é fã de One Piece. Então, ele sabe quem ele tá escolhendo, né? Cara, é isso. A gente falou de todos os personagens mais icônicos e o dos novos mobiwaras. E é isso, cara. O vídeo termina por aqui. Essas são as nossas vozes, nossa opinião. Deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Se vocês assistiram até aqui. Comentem as vozes que vocês achavam que seriam mais pertinentes aos personagens. Alguns personagens que talvez a gente não listou aqui porque seriam muito mais pra frente. Mas não custa sonhar, né? Vai que a Toei BR libera aí a dublagem pra gente. Se vocês curtiram o vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. A gente vai sempre estar postando mais conteúdo sobre One Piece. Então é isso, galera. Valeu! 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 Tchau! E aí